Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Por favor, compartilhe esse pequeno vídeo com seus queridos. Eu tenho certeza que você vai estar abençoando a vida de alguém no dia de hoje. Afinal, Deus existe? A filosofia e a lógica ajudam a responder essa pergunta no guia de estudo Evidências. Peça agora mesmo o seu guia de estudo através do link que está na descrição desse vídeo sobre a rocha no meu canal do YouTube. É só clicar e pedir a sua revista. É gratuita, um presente para você. Bom estudo da Palavra de Deus. O texto de hoje está no livro de Salmos, capítulo 106, verso 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Nós vivemos em tempos de insegurança jurídica, de instabilidade nas leis dos homens. Isso tudo porque muitos não trabalham com retidão, não trabalham com justiça. Mas nós podemos nos alegrar porque a Palavra de Deus diz que Ele é reto juiz. Deus não falha. A sua justiça é certa em todo o tempo. Por isso confiemos sempre no braço forte do Senhor. Vamos orar? Meu Deus Santo, Tu és adorado, Senhor. Tu és amado. Porque além de nos criares, além de dares essa oportunidade para nós de vida e de vida eterna, o Senhor age com retidão e com justiça. Por favor, Senhor, ajuda-nos a viver dessa forma em todo o tempo, praticando atos retos, atos de coragem, atos justos diante da Tua face, Senhor, para que vivamos alegres em Tua presença todos os dias da nossa vida. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.